Hoje, 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 amarei Então pode falar, pode falar morrino Rezovemos tudo o nosso Alemia, amigota Pode me tirar as casas Pode me tirar a riqueza, papá Não tira a minha mulher Pode me tirar os carros Pode me tirar a verdade, papá Não tira a minha mulher Sem ela não sou ninguém Não tira a minha mulher